Música E esse trabalho do Dia da Consciência Negra é um trabalho que a gente faz durante todo o ano. O Dia da Consciência Negra é um dia para nós celebrarmos isso. Então a gente faz um trabalho em diversas frentes. Então a gente faz um trabalho, por exemplo, da beleza negra com as alunas negras, para que elas possam se sentir bonitas, saber que elas são bonitas. Porque na moda a gente não vê isso. A gente estava fazendo um trabalho sobre pessoas negras e a gente só encontrava pessoas negras em situações muito ruins. E a gente precisava de quê? De ver negros na televisão, nos lugares importantes. E a gente precisa fomentar isso para que as crianças negras não fiquem com aquele teto de vidro, achando que elas não podem, porque elas não veem na TV, não veem na novela, não veem no filme. Então a gente faz esse trabalho aqui com elas, dizendo que elas podem, elas merecem e elas conseguem. Então esse ano o nosso tema da nossa beleza negra foi profissões onde a gente não vê os negros. Então a gente colocou médico, jornalista, piloto. A gente vestiu esses meninos disso para que eles se sintam e tomem posse disso, de que eles podem sim ser isso. E aí a gente faz um trabalho de cantar com os meninos, a gente canta com eles músicas que elevem e que falem sobre a questão da cansaça negra. A gente faz todo um trabalho ligado a essa temática para chamar a atenção mesmo, que a gente precisa. Precisa chamar a atenção da sociedade para isso, para nos olhar, sabermos que estamos aqui, que não somos invisíveis e que a gente precisa ser celebrado no Brasil todo. Bom, assim que eu entrei para a escola, né, morava com o meu avô, pois a escola era um pouco longe da minha casa, então fui morar com o meu avô. E lá nessa escola tinha um menino, que eu achava ele legal, eu gostava muito dele e tal. E aí ele tinha outra menina branca, ela era ruiva. E, assim, eles me deixavam um pouco de lado, não entendiam muito o porquê. E aí teve um dia que ele chegou em mim e, batendo no meu ombro, falou que café com leite não combinava. E nisso eu fiquei muito triste, né, eu não entendia direito, mas eu fiquei triste porque tocou um pouco em mim. E daí eu cheguei em casa e eu usava trancinha no meu cabelo, meu cabelo é natural. E aí eu falei para minha mãe que eu não queria mais usar aquele cabelo, eu queria alisar porque eu falei para minha mãe que eu não era preta, eu era branca. E aí minha mãe começou a alisar meu cabelo e meu cabelo ficou liso, depois de um tempo. Aí, agora que eu cresci, eu entendi. E é por isso que eu acho muito importante a gente, tipo, posso dizer, a gente se assumir do jeito que é, que a gente não precisa mudar pela opinião das pessoas. E eu decidi que eu não ia mais alisar meu cabelo, não ia deixar meu cabelo liso, pelo que as pessoas achavam do meu cabelo. Então hoje eu acho muito legal o meu cabelo, eu amo meu cabelo, eu não mudo, não aliso. E eu acho muito bonito o meu cabelo. Então, tipo assim, tem coisas que as pessoas falam que machucam muito as outras. Então eu acho que a gente tem que dar um meio, uma freada no que fala, entendeu? Porque as pessoas são perfeitas do jeito que são, entendeu? Ninguém precisa mudar pela opinião dos outros. E é por isso que hoje eu me amo, eu adoro o meu cabelo, eu acho muito bonito. E eu não mudaria por opinião de ninguém. É isso. Pra mim, pro futuro, pra mim, uma sociedade, uma sociedade ideal que tem que ter, uma sociedade sem preconceito e sem discriminação. Porque é muito chato, às vezes, você sair, alguém fazendo uma piadinha, quer contar alguma coisa, tudo mais. Algumas vezes até apontam, chegam a apontar, que é muito desagradável. E é isso. Uma sociedade perfeita pra mim não pode ter, em nenhuma circunstância, desrespeito, desigualdade. Obrigado. Amém.